E aí pessoal, beleza? Eu sou o Max e hoje tamo de volta aí com a nossa Spino Mãe Solitária E como vocês podem ver o nosso Baby Spino já tá bem grande, já cresceu bastante Já tá um rapazinho aí, e a gente vai tá indo embora daqui pessoal, porque esse lago aqui já não é mais seguro É, tá muito movimentado e tem uns apex mais lá pra cima, tá vomitando giga, hex Então eu vou procurar um lugar mais tranquilo aí pra gente tá crescendo o nosso Baby Spino Eu vou tá descendo aqui esse córrego, cadê ele? Ele anda bem devagarzinho, coitado dele E aí tem que ficar de olho nele E também a gente tem que ficar atento a todo perigo E como a gente tá num córrego aqui, que é campo aberto, é bem perigoso também a gente ficar andando Ih caramba, acho que tem um espaço aí Ih aqui, um Rex Caramba Opa Não Volta aqui, Rex Meu Deus Tô atacando meu filhote Sai, Rex Não, filha da mãe Deus, ele matou meu filhote Matei Caramba Vou embora, Rex Vou embora, Rex Vocês querem bregar pela carcaça? E a da mãe Mataram meu filhote Caramba Meu Deus do céu Puxa vida Nossa, que tristeza Não, não Meu filhotinho Caramba Meu Deus do céu Agora a gente tem a carcaça aqui Do Rex Adulto Felizmente, pessoal Nosso baby espininha aí teve um triste final Nossa mãe espina aí solitária tá muito triste Tá com o coração partido Meu Deus Vou deitar aqui perto da carcaça Ih, tem um Uta vindo ali Caramba Olha o Uta Nossa mãe espina aí tá estressada Vai embora Vai embora daqui Isso que é problema Vai embora Caramba Meu Deus do céu Até agora eu não tô acreditando, pessoal Perdemos o nosso bebezinho espino Rapaz Uma cena triste de se ver O corpo dele estirado ali Puxa vida Olha o Uta ali querendo Querendo tomar umas mordidas Já não basta Nossa mãe espina aí ter perdido seu bebê Ainda fica aqui de abuso Volta aqui É da mãe Tu vira a história, hein Vai Vem só pra tu ver É que você Deitar aqui Deitar aqui Ih, rapaz Olha só Um Maia Que isso Caramba Meu Deus Passou correndo ali Olha ali Lá pra baixo Caramba Pessoal, o jeito, né Olha só Que palhaçada desses Uta Seus abusado Volta aqui Ah é Vocês querem briga Então vocês vão ter briga Que isso Que que é isso lá Ah, tá o Maia Dado, hein Dado, hein Dado, hein Dado com a gente, hein Dá um grito aqui Grito de De raiva Que a nossa espina tá dando Pela perda do seu filhote Vou deitar aqui, pessoal Vou descansar o bastante O máximo possível E vou tá indo embora Pra outro lugar Porque Esse lugar aqui Eu não volto mais com a nossa espina Porque Vai tá trazendo aí lembranças tristes Dela com o seu filhote Cuidando dela Dele quando era bebezinho Levando ele pra passear Ensinando ele a caçar Então Vou tá migrando pra outro lugar Pra tá deixando esses Momentos De Porque vai relembrar, né Filhotinho dela Vindo pra cá de novo Vou acabar com essa carcaça aí Vou aguardar Vou ficar por aqui mesmo Ih, rapá Sai fora a Uta Vai caçar um Uma coisa pra fazer Eu falei que vocês iam arrumar problema Enquanto não tomar uma mordida E cair um morto Não ficou satisfeito Olha aí Agora a gente tem Tem que ir dar conta De três carcaças Caramba Meu Deus do céu Ali, ali, ali Olha só Tá atacando o Maia Saura Lá embaixo Ih, rapaz O Maia ficou nervoso O Maia tá indo pra cima Com tudo dele Caraca Ih, rapaz O Maia tá botando Luta pra correr Que isso Caramba A brinca tá bem encerrada Ali Ih, Uta Deu um olhar no Maia Ih, o Maia foi embora Vou deitar aqui pra descansar Vou acabar com essa carcaça Pessoal E vou tá seguindo Pra outro lago Procurando outro território Que aqui eu não fico mais Pessoal Finalmente aí Encontrei um laguinho bom Ó Parece ser um lugar bem tranquilo E olha só Tá lotado de erbe Nem queria Vou me esconder aqui Naquele modo Metal Gear Vamos devagarzinho aqui Que parece que eles não viram a gente não Caramba Vou descer aqui Eu gostei desse lugar Parece ser bem tranquilo E pra tá cheio de herbívoro Provavelmente Não tem Apex E também eu não tô escutando o bot por aqui E por acaso Encontrei aqui Esse local E bem escondidinho Dá pra gente fazer um ninho aí E tentar ter filhotes de novo Mas dessa vez Vamos ficar mais atentos Infelizmente Foi um pego de surpresa ali Caramba Tô chegando perto Cada vez Tô cada vez mais perto deles Caraca Mal eles sabem Que tem um predador aqui Perto deles Vindo devagarzinho No silêncio Caramba Tamo quase hein Tô vendo um estego Ó Estego tá brincando ali com o Zank Rapaz Mal ele sabe Quem vai brincar com eles daqui a pouco Caramba Que isso Ih rapaz Ó Que 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 Rapaz se afastou Ih rapaz Peguei Toma 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 Ai 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 Ah vamos tancar Tancando Vem embora Vem embora daqui Agora esse aqui é meu território A mãe espino manda aqui nesse lago agora Vem embora Vem embora Saio daqui Que isso Que isso Vem embora Vamos Sai daqui Pessoal a gente matou A gente matou esse Zank A gente matou esse Zank aqui Pra que A gente vai tá fazendo ninho aí E vamos tá crescendo Nossa família aqui no lago de novo Nossa mãe solitária aí Tô na carcaça aqui já Pra garantir comida pro nosso novo ninho aí Pro nosso novo bebê Vou fazer um ninho bem expandido Deixa eu ver aqui Fazer um ninho aqui Pronto Ninho feito Fora Vou encher o ninho aqui de comida Pronto Pronto Ninho tá cheio A gente tem a carcaça ali Bora rapaz Meu território Carcaça ali já pra garantir A nossa comida né Pro nosso filhote aí Pra gente não precisar Ter que ficar saindo pra caçar Ih rapaz Que bicho é esse ali Agora eu vou morder Se vocês vêm Agora vocês dão uma mordida Caramba Anki filha da mãe Deu uma rabada ali Que deu uma descida Na minha tela violenta Sai fora Sai Pronto A gente tancou Os tapas do Vou chocar aqui O nosso bebê Anki deu um tapa ali na gente Meu Olha o outro aqui Passando por cima da gente Bichinho abusado meu Caramba Que deitou do nosso lado Caramba A gente tancou os tapas Do Anki ali todo Tamo com a tela bem Bem lapada aí né Tela 2 eu acho Mas tamo bem Vamos se recuperar Os Anki são abusados Não quiseram embora Agora não Os cara tá insistindo Mas deixa ele ficar aqui Que eles vão virar lanche também né Que com o bebezinho espino Nascer aí Ele vai precisar de muito alimento Nossa carcaça ali atrás Pessoal Felizmente aí Perdemos nosso bebê né Mas Tamo aqui pra Botar outro filhote aí Dessa vez Espero que dê tudo certo Espero aí Que vocês tenham gostado Aí do vídeo Muito obrigado aí Por assistir Um grande abraço Se você não for inscrito No canal Se inscreva Deixe seu like Ative o sininho Comente aí Compartilhe Falou e fui Deixe seu like E aí E aí E aí E aí E aí